O projeto do Refis é importante porque ele permite aos munícipes que estão com dívidas junto ao município, seja de PTU, de ISS, de Alvaraz, enfim, mesmo inclusive as dívidas que já estão em execução no Foro, é uma oportunidade do munícipe fazer um parcelamento dessa dívida com descontos. Por exemplo, se você for pagar à vista, parcelando que você tem 100% de desconto, de júri e multa, a gente sabe que esses débitos fiscais, muitas vezes o júri e a multa correspondem a quase metade da dívida que a pessoa possui. Então é uma oportunidade que o munícipe vai ter, que o cidadão vai ter, inclusive vai ter uma parceria, a lei autoriza o município a firmar parceria com o Poder Judiciário, vai ter um mutirão aí, então é uma oportunidade das pessoas aderir a isso e colocar suas dívidas em dia, o seu nome em dia, saída da dívida ativa, a gente sabe que hoje você está inscrito em dívida ativa com o município, muitas vezes o seu CPF é protestado, você sofre ações judiciais, você tem despesas com advogado para se defender, custos de processo e tudo mais, então é uma forma de facilitar, sobretudo considerando esse período que a gente passa no país, de crise financeira, dificuldade que as pessoas têm nas despesas do dia a dia, muitas vezes não é que a pessoa não quer pagar o IPTU, às vezes ela não tem condições naquele momento e acaba acumulando um débito que gera dificuldade depois, então é uma forma dessas pessoas conseguirem resolver esse problema. E amanhã também será realizada uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, gostaria que o senhor falasse um pouco dessa audiência e, claro, deixasse convite para a nossa população. Sim, bem lembrado, amanhã a gente convocou uma audiência pública para debater a questão de um projeto de lei que está para ser votado aqui na Câmara que vai expandir a área urbana do município, ou seja, áreas da cidade, ou em volta da cidade, que hoje ainda não são consideradas legalmente como perímetro urbano, vão passar a ser e nisso vai ser debatido da lei também, prevê outras questões importantes como a questão, por exemplo, de limite de distância para você construir perto de rios, de riachos, a gente sabe que na nossa cidade tem rios que cortam o município, tem pessoas que têm terrenos, que adquiriram terreno próximo ao rio, que é construir, que é fazer seu imóvel, construir a sua casa, então são vários assuntos, então a gente vai fazer essa agência pública que é um momento, é uma oportunidade para a população tirar dúvidas, questionar, para que depois quando o projeto for colocado em votação, se for necessário apresentar alguma emenda, modificar alguma coisa, a gente faça antes, que é muito mais fácil do que você fazer após, depois que você já aprovou, você tentar modificar uma lei que já existe. Então fica aqui o nosso convite, amanhã na Câmara, às 14 horas da tarde, quem quiser participar, sinta-se convidado.